Viu? Você que está na Jovem Pan, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, temos aqui um conterrâneo, eu fiquei impressionado. Muito jovem o nosso convidatório. É o segundo vereador mais bem votado de Belo Horizonte, ele foi eleito pelo PRTB, representante do conservadorismo na Câmara de Vereadores, e promete combater as pautas progressistas, vejam vocês. No YouTube, ele é Nicolas Ferreira, Nicolas com K, Nicolas Ferreira, e o Instagram dele é Nicolas com K Ferreira. Fala, Nicolas. Essa coisa com K não está muito legal, né? Tem que tirar o K. Eu, na verdade, não sei por que a esquerda reclama tanto, cara, porque elas possuem tudo. Elas possuem a produção artística, possuem a produção cultural, elas possuem Hollywood, Netflix, Globo, BBB, então toda produção cultural elas possuem. E a direita, ela nasceu agora, cara, sabe? A gente não tem ainda uma estrutura organizacional, então por isso que a dificuldade, por exemplo, do próprio Bolsonaro, muitas das vezes a base não se comunicar ou não conseguir fazer coisas muito coordenadas por conta disso. Então, quando você tem a própria universidade, que é a produção do futuro, e a mídia que é a produção do presente, eles dominam tudo. Então, eu comecei a estudar o conservadorismo através ali de Russell Kirk, tem ali o Roger Scruton, Jordan Peterson, C.S. Lewis, todos esses, me dá uma base para eu lutar contra o que vocês disseram a respeito dessa juventude. Infelizmente, está muito perdida. Então, o meu âmbito, não só com relação à política, digamos assim, pô, quem que indicou é corrupção e tudo. Lógico que isso é um pauta extremamente importante, mas a minha guerra realmente é cultural. Eu vejo que hoje as pessoas estão completamente perdidas. Cara, um país que tem... Felipe Neto como referência não é um país sério. Credo. Sabe? Sendo bem sincero. Então, sim, eu quero alterar isso. Mostrar para as pessoas que, primeiro, como cristão, eu preciso ter um equilíbrio, eu preciso não ser escravo das mesmas casas. Mas por que o Felipe Neto? É, isso que eu ia perguntar. Você acha que é referência para quem? Não é só para uma bolinha? Porque é referência de quem? Cara, eu não sou... Eu não subestimo o meu inimigo. Se você for pegar as lives do Felipe Neto, por exemplo, você tem uma audiência grande, cara. Sabe? E aí você pega, porra, são meninos de 14 anos de idade. Daqui a dois anos ele está votando. Eu vou ignorar esse cara? Por exemplo, a Marilena Schaui, eu acho ela idiota, por completo. Mas eu não posso subestimar ela, porque aquela coisa de a classe média é... É fascinante, eu odeio a classe média e tudo. Aquilo dali, cara, você chega ali na universidade, eles estão transformando os nossos adolescentes, os nossos jovens. Então, poxa, eu não posso subestimar esses caras. Mas quando você fala do que você defende, também o extremo preocupa. Onde o extremo do conservadorismo te preocupa? Cara, eu acho que é o seguinte, você tem aqui, né, essa métrica. Se o meio está aqui, se eu mudo esse meio e coloco ele para cá, qualquer coisa aqui vai ficar extrema. Então, peguem os meus vídeos. O que tem de polêmico nos meus vídeos? Então, por exemplo, eu acho que é errado matar a criança no ventre. Para mim, radical é quem mata a criança no ventre. Não dá a possibilidade da criança nem nascer. Radical, para mim, é quem não tem nenhum tipo de diálogo com relação, por exemplo, à legalização das drogas. Eu acho que é algo que deve ter um diálogo, você deve problematizar. Não deve ser uma coisa, ah, pronto. Eu não tenho soluções para a complexidade humana de forma simplista, que é o que a esquerda faz. Então, eu não sou extremo. Quando eu falo assim, poxa, a gente precisa olhar para os nossos adolescentes, porque está um bancho de gente que não sabe o sentido da vida. Eu não estou sendo extremista, cara. Quando você chega na faculdade, o preconceito se gera com quem é cristão, com quem é de direita. Eu já fui extremamente cooptado, cooptado não, perdão, é humilhado dentro da sala de aula por conta disso. Falar, poxa, tu é cristão, é sexo depois do casamento, ou se não, poxa, tu não bebe, ou se não... Careta, né? É careta, então é retrógrado. Mas aí eu vou mudando aos poucos. Falaram, cara, na verdade eu sou conservador, eu quero conservar aquilo que é bom. Por que os caras não falam sobre família, cara? Isso, inclusive, é uma das minhas críticas com relação, por exemplo, ao MBL. Por que os caras não falam sobre família, pô? Aí chega agora, você tem aí a morte de, beleza, 1 milhão e 200 pessoas ano passado sob coronavírus. Ano passado teve 55 milhões de crianças mortas. Aí eles chamam isso de direito e chamam a pandemia de pandemia. Pô, é um pouco uma inversão, sabe? Eu sinto isso. Você acha que está muito mais voltado, então, para os costumes, para os valores que a gente tem, do que para a economia, por exemplo? Com certeza. O trabalho dignifica o homem, ponto. É muito importante. Só que você for pegar os países, por exemplo, com mais altas taxas de suicídio, você pega ali, pô, Japão, você pega Bélgica, você vai ver que, infelizmente, os países sofrem não com relação à vacina importante. Mas ela não vai salvar o mundo, pô. Isso que eu preciso passar. A gente pode vacinar todo mundo, Emílio. A dificuldade das pessoas realmente vão ser problemas na alma, problemas internos. Não há nada da nossa cultura que aproximem o jovem, as pessoas ao sentido da vida, cara. Hoje a galera sabe citar, pô, quem é a referência? Talvez é a Anitta. Você pega o próprio Felipe Neto, alguns outros caras. Nada contra a questão artística deles. Mas os caras não possuem nada da nossa cultura que nos aproxime do sentido de vida. Os caras não sabem quem é Victor Frankl. Você pode pegar um cara doutorado aí, o meu professor, os caras não sabem quem é. Conhecer a primeira causa, pô. Sim, sim. É, mas isso aí você não acha, você acha que é a escola mesmo que vai fazer o cara, por exemplo, ler? Devia. Você não acha que isso é individual, que isso depende da curiosidade? Cada um escolhe. Mas tinha que apresentar os dois lados. Tudo bem, ele escolhe. Só que aí a universidade, o problema não é o comunismo, é o anticomunismo. Eu não posso falar que eu sou o contrário, cara. Então essa que é a grande questão. A universidade deixou de ser um campo de produção de estudantes e virou produção de ativistas. Qual que é o ranking das nossas universidades? O que de Nobel nós temos? Um grande total de zero. Então se a gente não passar e compreender que, olha, a esquerda tá em tudo, entender um pouco ali com relação a ganho cultural, com relação a o que Antônio Gramsci chama de agressão molecular, que é aos poucos. Porque Antônio Gramsci fez o caderno de cárcere numa prisão. Mussolini pagando de cabuloso, não, prende esse que é intelectual aí que não sabe merda nenhuma. E ele conseguiu evolucionar tudo nesse sentido. Hoje a esquerda tá em tudo. A gente também fica com paixões políticas. E o que a gente sempre repara, quando vinha o PT aqui, que não fazia autocrítica. Bolsonaro é topzera, que você tá falando. Mas na condução da pandemia, o que você achou? Cachorro? O que você achou na condução da pandemia? Porque assim, quando pega os recortes... O cachorro, Rodrigo, o que você acha? Não, quando pegou os recortes do Bolsonaro, você tá falando, não, o Bolsonaro tem a história da vacina, tem a história da cloroquina. Tudo bem, a mídia faz mesmo isso, né? Demoniza o cara. Mas tem alguma autocrítica, tem alguma coisa que ele conduziu mal, na sua opinião? Tá, então, foi o que eu disse. Eu acredito que há uma histeria com relação aos defeitos dele. O que o Bolsonaro é, a gente já sabe. Ele fala coisa pra mais, ele é um cara emotivo. Igual, por exemplo, uma mãe falei que postou algo e depois deletou. E aí ele vai e cobra a galera, como ele respondeu à Fontenet, falando assim, pô, errei, me excedi, fui no emocional. Aí, assim, todo mundo, ele deletou e todo mundo tem que chegar pro cara e falar, não, tudo bem, pô, todo mundo erra. Agora, com o Bolsonaro, não. Eu vejo o seguinte, eu não concordo 100% com ninguém, cara. E a nossa base, inclusive, a direita, ela tem que entender isso. Eu não concordo 100% com a minha mãe, nem com o meu pai, posso discordar em qualquer coisa. Quer concordar com alguém, olha pro espelho, né? Sim, eu concordo 100% com Jesus Cristo, ponto. Aí é inegável. Mas tirando isso, cara, eu vejo que a autocrítica, eu vou até mais profundo do que isso. A autocrítica que eu faço é com relação, por exemplo, ao âmbito cultural do governo Bolsonaro. No sentido de conseguir, não só segurar a onda com relação, travar os progressistas dentro, por exemplo, do MEC e tal, tudo mais. Mas de avançar, de combater, não ser só um cara resistente. Então a minha crítica é essa. Mas isso não é uma crítica, é um elogio. Não, não, não. Eu te quis dizer que é o seguinte, a minha crítica é que eu acreditava, como um cara que é muito, obviamente... Ah, entendi. Que você queria que ele combatesse. Eu queria mais, não só mais combativo com relação a isso. Eu sei que veio pandemia e outras coisas muito importantes. E com relação especificamente à pandemia, cara, eu vejo que houve essas falas dele, ele é assim, cara. Ele é assim. E pode ter certeza que eu vejo que, assim como no cristianismo, se o cara discute calvinismo, amiamismo e tal, eu tenho que conversar isso internamente com as pessoas da minha base. E isso nem a base tem. Se eu for pegar lá a nossa base lá do governo, cara, eu não sei se os caras fazem, sei lá, uma reunião semanal, mensal, pra poder organizar quem dera se tivesse um gabinete do ódio, quem dera se tivesse um gabinete do ódio. Não existe isso, cara. Você veio de baixo, tem muito mérito aí de jovem, querendo mudar. Você estudou. Agora, tem um vídeo seu famoso, que você fala, ah, máscara não é eficaz. Sim. Você questiona algumas coisas, por exemplo, lockdown acho que a gente nunca fez, eu sou contra lockdown. Sim, sim. Mas máscara, eu não acho que resolve, mas acho que ajuda. Você se arrepende aí fazendo uma autocrítica sua mesmo? Porque muita gente deu porrada nesse vídeo. Sim, é porque o cara não sabe, pega a fala fora do contexto e coloca um trecho. Sim, é o que viralizou. O que eu quis dizer. Eu sou contra o uso irracional do método de prevenção. Entendi. Então, pô, qual o sentido que faz de eu entrar... Já tá sozinho... Cara, eu vou entrar dentro de um shopping e tenho que colocar a máscara. Aí eu sento, sai. Então, quer dizer que o vírus passa só aqui, um anão, então não pega. Então, tipo, a solução com o Covid é um ACCA não, tá ligado? Verdade. Máscara na água. Sei lá, um cadeirante. Então, assim, foi isso que eu disse. Então, poxa, já que... Por exemplo, a questão do lockdown, sei que você é contrário. Se o lockdown funciona, porque nós estamos caminhando pra outro. Já que a máscara funciona, por que estão pessoas que ainda... É que ameniza, né? Sim, ameniza. A mesma coisa assim, ah, se eu sair... Se uma pessoa doente sair pela rua, vai ficar... Sim, mas aí é um uso desproporcional. O cara fala, pô, você não usa, você é um genocida. Entendi, é um uso desproporcional. Pô, comunistas chamam a gente de genocida comum. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, Nas manifestações, nós estávamos lá em primeiro, ao primeiro passo. Sim. Era pra dar a condição das pessoas terem sua liberdade de presença pra trabalhar. Sim. A gente viu Black Lives Mera, aí sai depois a notícia de que não houve... Não tem proliferação de coronavírus em Black Lives Mera. Você tem manifestação de antifa lá em BH e aqui na Paulista. Você tem lá na Argentina, mulheres comemorando a morte de crianças no vento, ninguém fala nada. Ônibus lotado, metrô lotado. Aquela DPF que você citou, né, o 672, por exemplo, ela foi feita em 15 de abril, ok? A primeira morte aqui em Brasil foi 12 de março. Aí, pô, deram um mês, já estão falando de inoperância do governo Bolsonaro, pô. Que país que conseguiu lidar de forma excelente? O que eu sinto é o seguinte, há muita histeria com relação aos defeitos do governo Bolsonaro e muita timidez com relação às suas qualidades, cara. Cara, a política é a rádio do possível. Essa é a verdade. Há uma utopia se você não enxergar as coisas de maneira madura, foi o que eu disse, cara. Por exemplo, o Valdemar da Costa Neto, o cara tem um partido e tudo, isso não é chegar e se integrar ao sistema. Você está trabalhando, deixa eu falar, você está trabalhando com relação à matéria-prima que você tem, pô. O que você vai fazer? O cara tem um partido, o cara tem ali, por exemplo, o PL e tudo. Agora, essa questão de Flávio e tudo, só é esse sentimento seu que você tem com a família Bolsonaro, você tem que tratar isso. É um dado objetivo da realidade. É um dado objetivo da realidade. Compreendi. Obrigado por ter vindo aí, estamos juntos. Putz, você tocou o cara. Não, cara, porque é necessário... Não, é importante, Marinho, deixa eu só falar. Então pode, pode, pode. Deixa eu só falar, porque senão fica quietíssimo. Eu só queria dizer o seguinte, essa questão que você tem, eu vi inclusive no seu próprio podcast lá no Flow e tal, você falou que não foi convidado para aposta e tal, o que seja. É verdade ou é mentira? Verdade, certo? Então não foi convidado. Então, há um ressentimento aí que é necessário tratar com a família Bolsonaro, cara. E eu sei, porque seu pai ser suplente e tudo, assim, querendo ou não, por enquanto, até então seu pai vai continuar desempregado do Senado. Tá, tá certo. Entendeu, pô? Mas ele vai estar ali na linha de sucessão até 1º de janeiro de 2027 por escolha de Flávio Bolsonaro. Então, essa é a vida. Você quer lacrar aqui para a tua militância, mas fica montando. Não, não é lacrar, pô. É, já é lacrado. É difícil, pô. Valeu, tá certo. Valeu, obrigado. Um clima desagradável. Deixa que eu me resolvo aqui. Mas obrigado por ter vindo. Eu juro. Agora que de boa. Só para pontuar aqui, admira a tua forma guerrida que você leva ao teu mandato. Espero que você cumpra a promessa que você fez para o povo mineiro, de Belo Horizonte, e acabe com a rachadinha, como ele disse com a Antônia Fontenegra. Então, cobre ele. Já não tem. Cobre ele. Gostei de você. Pode entrar quando você quiser aqui. Volta. Obrigado, cobre ele. Você faz umas lives lá? Faço. Que hora você trabalha? Quer entrar para quebrar o pau? Porque começou agora. Começou no final. A gente está de boa aqui. Aqui é quebra-pó. O ratinho está sem camisa na boadora. Eu sei que a galera muitas vezes quer ver sangue e tal. Não, sangue não. Cara, o meu objetivo aqui, sendo bem sincero... Só fazer um break. Break para rede. Vai lá, vai lá, vai lá. Break para rede. Break para rede. Não, mas a gente continua na internet. Oi? Quem é quem? Break para rede. Eu sei de lá. Depois eu faço o só da você. Só da você. Fazer o só da você. Ah, eu sei. Inventa, pô. Deixa eu te falar. Você quer participar? Quero. Você quer ser o pai da criança? Não, falando sério. Claro, sério. De verdade. Eu acho legal você participar. A voz é direita. Tem a voz à esquerda. Eu acho legal você falar. Você me parece... Eu não conhecia você, cara. Me desculpa. Não, o que é isso, pô? Da última vez que foi... O casal entra... Nicolas, tal, disso aqui. Tem uma audiência. Pô, leva o Nicolas, tal. Eu acho legal você entrar e participar. De vez em quando a gente entra, coloca você no... A gente já vai finalizar agora a minha participação só para... Não, está no ar. Está no ar. Eu só estou na rede. Na rede eu estou no break, mas pode encerrar se você quiser. Não, é só agradecer mesmo. É um prazer, de verdade. Eu sempre acompanhei vocês. Tenho felicidade de poder conhecer todos vocês mesmo. E o meu objetivo mesmo, sabe, para os jovens, é que se mantenham firme, pô, nos seus valores. Eu acho que eu sou prova disso. Recebo ameaça de morte. Então, o Partido Socialista Brasileiro, o PSOL e o Reino estão querendo caçar o meu mandato. Muita coisa em cima de mim. Então, assim, se fosse pegar a minha vida, a preguiça é ilibada. Você pode ver isso e eu fico feliz com relação a isso. E que, pô, Deus abençoe o nosso Brasil aí. De verdade. É isso aí. Porra, foi um prazer te conhecer, cara. Continue sempre. A gente precisa tentar mudar esse país. Acho difícil. Acho que o Brasil tem um karma. Tem. Nunca vai dar certo. Eu também acho. Não, sou o contrário a isso. É um karma que a gente tem. É alguma coisa... Eu acho que é coisa dos índios. É feito, pô. Eu acho que os índios... Você já mostra de índiofóbico. Cuidado aí. Obrigado, viu, Nícola. Vai fazer o orneio. Obrigado, Nícola. Foi da hora. Quando você quiser participar, fica à vontade. Certo, Marinho? Tudo a cor. Claro.